Fala amigos passarinheiros, beleza rapaziada? Aqui quem tá falando é Fábio Toca do canal Dicas e Manejo. Rapaziada, vídeozão de hoje, tá? Quero tá falando com vocês como você tá esquentando o seu trinca-ferro, tá? Após a muda, rapaziada, tá? Semana passada eu fiz o vídeo do coleiro, né? Como você tá esquentando o seu coleiro, agora essa semana agora eu quero tá fazendo o vídeo com vocês e como você está esquentando o seu trinca-ferro após a muda, tá? Desde já já vou pedir pra você deixar seu like, tá? Se inscreva no canal e venha fazer parte aí da família Fábio Toca Dicas e Manejo. Beleza rapaziada? Fala rapaziada, beleza rapaziada? O que quem tá falando é Fábio Toca do canal Dicas e Manejo. Rapaziada, tá? Vídeozão de hoje, tá? Tá que ele tá falando com vocês, como você está esquentando o seu trinca-ferro após a muda, rapaziada? Se o seu trinca-ferro já fez a muda, assiste esse vídeo aí, ó, tá? Venha fazer parte da família Fábio Toca Dicas e Manejo, tá? Rapaziada, desde já vou pedir pra vocês aí, ó, se vocês gostarem do vídeo, rapaziada, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal e venha fazer parte da família Fábio Toca Dicas e Manejo. Rapaziada, seguinte, tá? Se você tá deixando o like no meu vídeo, o YouTube vai tá entendendo, rapaziada, que vocês estão gostando do vídeo e assim vocês vão estar me ajudando, beleza? Vocês vão estar ajudando que o canal cresça, tá? E se vão estar me fortalecendo, tá rapaziada? É de graça, é só deixar o likezão aí, ó, pra tá fortalecendo. Rapaziada, ele tá meio assustado assim, ó, tá? Porque ele passa o tempo todo, rapaziada, no voador, tá? Eu decidi colocar ele na gaiola de passeio agora, rapaziada, porque eu vou começar a passear com ele, tá? Isso aí já é um dos princípios que eu tenho que tá fazendo agora pós a muda, tá? Aqui na minha cidade aqui, graças a Deus, parou a chuva, rapaziada, parou a chuva, agora tá dando... Hoje amanheceu com um sol maravilhoso, tá? E eu vou começar a fazer o meu manejo com ele, rapaziada, após a muda, tá? Isso aqui é o Trincaferro Ghost, tá? Pra quem não conhece ele, isso aqui é o Trincaferro Ghost, tá? Então, rapaziada, o que eu faço com ele após a muda, rapaziada, tá? Lembrando, meus amigos, que os meus passos não são de torneio, beleza? São passos que eu crio aqui pra minha apreciação, dentro da minha casa, pra mim ouvir cantar dentro da minha casa e de vez em quando, levo na casa de um amigo pra gente tá fazendo uma brincadeira, tá joia? Rapaziada, hoje, tá? Hoje não, todos os dias, eu sirvo pra ele uma boa extrusada, tá? Uma boa extrusada, rapaziada, ó, uma boa extrusada, uma boa farinhada, tá? Uma boa farinhada, pra isso também ajuda muito estar levantando o seu passo, tá? Se o seu passo sair da muda, rapaziada, bem, tá? Com uma boa saúde, com uma boa nutrição, com tudo, rapaziada, que for do bom pra ele, ele pode ter certeza que ele vai tá saindo, vai tá chegando na temporada de canto, ele vai tá cantando e te trazendo alegria, tá? Se o seu passo chegou agora na sua casa, meu, continua com o manejo que você tá fazendo com ele aí, tá? Não deixe de tá dando uma boa alimentação pra ele e fazendo que ele possa tá se sentindo bem no local novo que ele chegou. Rapaziada, o que eu faço após a muda aqui é o seguinte, tá? O meu trinca-ferro, eu tenho dois trinca-ferros aqui em casa, rapaziada, tá? Eu tenho esse aqui, o trinca-ferro Ghost e o trinca-ferro 012, tá? O que eu faço, rapaziada? O seguinte, eu vi que ele terminou a muda, que ele tá com as penas lindas, o que eu faço com ele? Coloco agora, coloquei ele numa gaiola de passeio, como eu te falei lá atrás, que ele vive no voador, tá? Eles vivem todos nos voadores, tá? O meu espaço todo aqui em casa, gaiola de passeio é só uma hora de passear mesmo, tá? Eu já coloquei ele na gaiola de passeio, rapaziada, e vou começar a mexer com ele. Mexer com ele, o que é mexer com o pássaro, tá? Eu vou começar a passear com ele, levar ele pra algum local onde não esteja o trinca-ferro cantando, porque o meu trinca-ferro não está pronto, tá? Ele está dando uns cantinhos muito pouco aqui na parte da manhã, tá? Na parte da manhã ele tá cantando muito pouco, então o que eu vou estar fazendo com ele? Tá levando ele pra um bom lugar, aonde ele possa se sentir bem, tá? Colocar ele pra tomar banhinho de sol, rapaziada, isso aí ajuda muito, tá? Pra que seu pássaro esteja fogueando, tá? Você pode estar fazendo isso aí com seu pássaro todo dia, rapaziada. E banheira, rapaziada. Não deixe de estar colocando banheiro pro seu pássaro, tá? Não deixe de estar colocando banheirinho pra ele. Isso aí ajuda muito também, rapaziada, nessa época de muda, tá joia? E segundo, rapaziada, colocar uma boa alimentação pra ele, tá? Uma boa alimentação com frutas e verduras, tá? Você tá gastando um chinelão com ele agora, agora é o momento de você pegar ele, sair com ele pra dar um rolê, levar ele na casa de um amigo, levar ele na casa da mamãe, do papai, da namorada, de quem for, rapaziada. Mas não deixe o seu pássaro parado num prego, tá? Isso aqui agora é o momento que ele tá ficando da seca, rapaziada. Já é o momento mesmo de você começar a mexer com ele. Muitas pessoas falam, ah, mas é mexer, o que é mexer com o pássaro? Mexer com o pássaro, rapaziada, é você pegar ele, tirar ele da sua casa, colocar ele numa gaiola de passeio e você tá levando ele num local, um lugar gostoso, uma pracinha, aonde tem umas árvores, um lugar gostoso, rapaziada, tá? Até mesmo na casa de um amigo, mas que não esteja, rapaziada, outro trincafé cantando lá, rapaziada. Se tiver outro trincafé cantando lá, você vai estar estragando todo o manejo, tá? Pra você tá levando o seu pássaro pra estar disputando o canto com outro pássaro, rapaziada, é só na hora que ele realmente estiver pronto, tá? A hora que ele estiver realmente pronto, daí sim, você pode estar levando ele em outro local, onde ele tem café cantando pra estar disputando o canto. Mas mesmo assim ainda, você não deve estar esfregando ele de cara, rapaziada. Chega de mansinho, coloca ele num cantinho ali e vai chegando de mansinho. Hoje coloco ele no cantinho, vai voltar na próxima semana, coloca a gaiola mais perto e assim vai, beleza, rapaziada? Rapaziada, dica de milhão pra vocês aí, ó, tá jóia? Se gostou do vídeo, meu, já esmaga o dedo no like e se inscreva no canal. Tamo junto!